Tá com coragem É isso brother Não conhece aqui não né Ele deve estar naquela sensação agora Que merda que eu fiz Ele deve estar naquela sensação Ele deve estar naquela sensação agora Que merda que eu fiz Assim ele tem Imagina ele pensando lá agora Ainda bem que os caras estão lá dentro Senão era uma multa agora Tá bom Tá muito trânsito galera Tá doido Carro pra todo lado aqui Rapaz o cara do Honda Tá possuída ali dentro Atrapassando todo mundo É de Macaé Deveria conhecer aquele posto da polícia ali É de Macaé Um andarzinho de 50 E mais um semáforo fechado E mais um semáforo fechado E mais um semáforo fechado É de Macaé Um pé E mais um semáforo fechado É de Macaé E mais um semáforo fechado Que merda que eu fiz Amém. Amém. Mais um andar assim. Amém. Gosta de um ronco, né? Gosta de gastar gasolina. Mais um semáforo fechado. É, hoje bati recorde, hein, galera? Vamos cortar esse vídeo aqui também, vai? Ficando muito longo. Vou fazer depois uma edição aí, pegar melhores momentos, sei lá o que eu vou fazer. É assim que funciona. Valeu, galera. Vou cortar mais um aqui. Valeu. Tchau, tchau.